Gente, Ana, você não vai acreditar, põe pra nós aqui, ó, tem uma moeda, olha só, gente, olha essa moeda, o André tem essa moeda de 1972, com, coincidentemente, o ano que a Ana nasceu. Que legal! Que legal isso, né, Ana? Boa noite! Bateu o ano que você nasceu, gente! O que que é essa moeda? Explica pra nós, sei que tava no berçário lá... Você confunde, você confunde a minha idade com a sua. Não! Sim! Não, é a moeda! É o ano que você nasceu, não eu? Uma moeda da sua época. Você nunca pegou numa moeda dessa? Não! Ah, vá! Não, com certeza não! Se eu abrir aquele cofrinho que você tem lá na sua fazenda, tem uma moeda dessa dentro. Não, mas aí são coisas antigas, né, do meu avô, dos meus filhos, não vinha. Tem a cobertinha que você nasceu. O quê? O tucho do cabelo quando você era bebê, não tem? Sapatinho, o primeiro sapatinho que você usou. Ah, o sapatinho. Vai guardando, Bruno, vai guardando. A mamis deve guardar. Dente, já joguei muito dente no telhado. Dentinho! Olha! Jogou dente no telhado? Dente, é, quando caía, falava pra fazer um pedido, alguma coisa e a gente jogava no telhado. Jogava. Fadinho, né? Você vê, isso é coisa moderna, em 82 você fazia muito isso, em 72, em 74, né? O que que é essa moeda? Explica pra nós. O André, né, ele inclusive mandou um áudio pra gente, tá esperando aí, né, André? Eu falei que a gente ia mostrar hoje, solta o áudio do André aí. Olha só, Neto, essa moeda de 1972, em comemoração à independência do Brasil de 1822. Essa moeda tem 51 anos e o ano que vem faremos 200 anos de independência do Brasil. Show, né? Só tenho essa. Guarda, hein? Guarda, hein, André? Quem que tá aqui, será que é o Gênio Quadros? Não, 72 não, não tem porquê ser o Gênio Quadros. Quem são esses? Ah, aqui é D. Pedro. Dá pra ver? Pelo avantajado nariz de D. Pedro. D. Pedro, agora aqui eu não sei quem é. Em 72, quem que é? Quem era, gente? Quem será que era em 72, na moeda? Você sabe que aqui o pessoal é rápido, né, Neto? Você faz uma pergunta, daqui a pouquinho já tem o pessoal respondendo aqui. Esse é D. Pedro. D. Pedro II. Tiago, se um dia ele quiser resolver aproximar a câmera, a gente fica até melhor. Esse é D. Pedro II. Ele tá assistindo o programa, pra interromper ele, ele quer que tá assistindo o programa, você fica interrompendo ele. Desculpa, Tiago. Ele assiste o programa, rapaz. Ele assiste o programa. Aí, ó, aqui é da 1P, dá pra ver pelos bigodes, fios de bigode. Esse lembra Gênio Quadros, é ou não é? Lembra Gênio Quadros, lembra também aquele rapaz que fica no bar do Simpsons, né? Parece com ele também. É. Tá sempre no bar do Simpsons. Eu não sei quem é, quem será que é? Quem é, gente? Agora, André, guarda essa moeda, que daqui a uns anos vai valer um carro. É mesmo, né? Isso é verdade? É verdade. Elas vão valorizando. Daqui a 200 anos, sabe o que é? Aí, André. Não, não. Vale. Aquelas moedas de 5, 100... Hoje, não por acaso, eu estava vendo isso, sabia, Ana? Eu fui pesquisar as coisas que aconteciam quando a Ana nasceu. Então, eu vi uma moeda de 64, tem uma moeda impressa de 64, é uma moeda de 10 centavos que vale, uma moedinha só, vale 68 reais. Está vendendo na internet, não é, Lucas? Olha! É, você não viu minha sogra, mas só tem um pote. Eu vou contabilizar aquelas moedas da minha sogra, vai ser a festa do final do ano. O Lucas já vendeu, já, velho. Ganhou 600 reais. A família inteira já sabe e ele não falou ainda para ninguém. Agora já está tudo sabendo. Olha lá, fica disfarçando para o Bruno. Minha sogra tem um pote. Tem. É um caldeirão, né? É um... É um caldeirão. Por que é minha sogra? Eu não quero dizer nada, mas... Alguém me explica o que minha sogra tem um caldeirão? Agora ficou estranho, hein? Aquilo é um caldeirão. Que eu acho que era da minha avó. Meu Deus do céu. A família inteira é perigosa. Eu não sei. Nossa, a família que você entrou ainda. A minha sogra tem um caldeirão. Será que eu estou passando dificuldade ou não? Estou correndo risco? Tem um caldeirão, Ana. A minha sogra tem um caldeirão. Estou correndo risco ou não, gente? Agora estou com medo. Agora não sei o que eu faço. Mas está lotado de moeda. Está lotada de moeda. Olha, o Vander, o Vander falou que foi no ano, esse aí é o ano que ele nasceu. Viu? Ele é a Ana. Olha que legal, gente. Nasceu junto mesmo com a Ana. Foi na Mel Aker Messick e tudo aconteceu, rapaz? Hã? Você nasceu onde? Qual foi a parteira? Qual o nome da parteira, Ana? Nasceu no hospital. Ah, já tinha hospital, botou com a turma nessa época? Faz pouco tempo. Que moderno. Não é. O que é 50 anos? Não é verdade? Meio século, olha que vem. É relativo, né? É relativo. Quem é esse rapaz? Também, olha, a Bete falou que tinha 15 aninhos. Olha lá, viu? A Bete tinha 15 aninhos. Não é, Bete? A Ana tinha acabado de nascer. A Ana tinha acabado de nascer. Que maravilha, hein, Ana? Aliás, a Bete tá mandando Boa Tarnoite. Boa Tarnoite. Que ela acabou de inventar com a gente aqui. É bem isso mesmo, né, Bete? É uma tarde entrando na noite. É muito bom. Você sabe que na Europa, né, alguns países, como a Alemanha, por exemplo, no inverno, 4 horas da tarde, 16 horas, já é noite. Noite, noite mesmo. E amanhece às 10 da manhã. Exatamente. É uma dificuldade, rapaz, pra você entender o que tá acontecendo com o mundo. É. É, não, é judia. Sim, eu adoro o Tiago. O Tiago acorda meio-dia, né, Tiago? Então, pra você, eu nem perceber. Você abre os óhinhos assim e fala, eita, noite aí, ó. Deu sofre, dormiu, 4 horas todo domingo. É dureza, rapaz, dureza, judia da gente, esse fuso horário. Olha as bolachinhas, comeram todas as bolachinhas. Tem, hã? Comeram, o Tiago comeu tudo. Vai ter... A galera dá risada. Eles comem e colocam a cubi em você, Tiago. Eles comem e colocam a cubi em você. Você é um bom menino, né? Fui legal com você? Você... Ah, eu chamo ela de menina? Por que eu não posso chamar você de menino, né, Aninha? Chama você de menina, né? Qual o problema? É uma menina. O Lucas tá coçando a mão, será que é dinheiro que vai entrar? Vai ser que ele tá coçando a mão aí desde... Ele já deixou avisado que se ele não aparecer segunda-feira, é porque ele comprou o Vidacap. Ele comprou o Vidacap? Tá coçando a mão? Bolão ele não... Agora vai. Você acha que ele comprou? O Marcão deu pra ele! Você acha que ele ganhou a cara dele, sabe, que ele comprou? Marcão... Marcão... Estou procurando o cartaz do Vidacap, sou eu! É, olha lá, tá vendo? Quem merece... E ele que leva o Vidacap pra casa. É 600 mil reais. É o quê? 600 mil reais. 600 mil reais o Vidacap. Se você ganha, você vai fazer o quê? Comprar uma cadeira melhor pra você sentar aí? Hã? O que você faz, Lucas? Ganhar 600 mil? Devine com os companheiros do trabalho. Hã? Não, 600 mil eu... Nossa... Vai embora do mundo. Eu vou embora. Nem sabe o que faz, né? Não, se eu não vier a segunda e a Mônica ligar atrás de mim, é que eu ganho o Vidacap. Ele larga até a Mônica! Ele... Nossa! Foi isso que você falou. Você vai dormir lá. Foi isso que você falou. Agora a gente se deu mal, velho. Ixi! Agora... Vai dormir lá fora. Bruno! Bruno, deu pra ouvir, não deu, Bruno? Deu. Deu pra ouvir. A Mônica, cadê o Lucas? A gente não sei onde é que tá o Lucas. Rapaz, agora você se comprometeu. Tudo errado agora. Ai, meu Deus, agora já era. Agora ele vai torcer pra não ganhar. Vai torcer pra não ganhar. Você vai chegar em casa... Bruno, ele vai chegar em casa... O Vidacap vai estar com o nome da Mônica. Depois dessa. Fala, Maria. Pois não. O pessoal tá mandando aqui... Peraí, Bruno. Deixa eu só ver essa... O pessoal tá mandando o nome do presidente. Cadê a moeda? Põe a moeda. Põe a moeda. Quem é o presidente? Um é o Dão Pedro II. E ao lado... Eu paro as delinquadas... É o Figueiredo. Quem que é? Deixa eu ver. Vamos ver. Não é o Figueiredo, né? Quem que é? Deixa eu ver. O Thiago acha que é o Figueiredo? Do lado, aqui, ó. 72 é o Figueiredo? Parece o Jânio, né? Tem mais gente falando que tem moeda antiga, hein? Vamos vender. Vamos vender pra ficar rico. Vamos vender pra ficar rico. Fala, Maria. Quem que é? O André mandou aqui que era o presidente Emílio Medici. Aqui, ó. O Medici. Tá aí, ó. É... Como a moeda modifica as pessoas, né, rapaz? Cadê? Põe a moeda. Tem nada a ver com a moeda, rapaz. Põe a moeda. Olha! Acabaram com o Medici na moeda, rapaz. Olha lá, ó. É que na moeda ele tá sério. Na moeda ele tá acabadão mesmo. E alguns anos mais velho. Na moeda, rapaz. Na moeda, né? É difícil imprimir na moeda. Dão Pedro ficou na fita boa. O perfil do Dão Pedro tá bonito. Agora, do Medici, tá bem ruim, né? Dizem quem tem... Dizem... Vem cá, Tiago. Quem tem orelha grande é inteligente, né? Olha a orelha que fizeram aqui. 30% da moeda é a orelha do ex-presidente, rapaz. Olha. Dizem que é isso, quem tem orelha grande. A sua foto nem parecia ser tão grande assim. Não, eu tô falando que zoaram a imagem. A da foto é normal. Uma orelha ali, normal, né? Agora, olha a da moeda, rapaz. Tá muito grande a orelha dele. Olha lá, ó. 30% da... Ô, Tiago, se escureceram um pouquinho mais, chove. Bom pra fazer. Bom pra pôr sementes de... Ali, Tiago. Ô, Tiago. Bom pra pôr sementes de mostarda, né? Ah, ali vai o pé de mostarda. É mesmo, né? Eu vou pôr sementes de... Por que você falou que a minha também é grande? Imagina, minha orelha é pequenininha. Quatro dedos. Olha o tamanho da minha orelha. Sua orelha é grande, Ana? A sua orelha é grande, Ana? Hã? Não, a da Ana é pequenininha. A da Ana é pequenininha. A minha é grande, rapaz. Ó, a Solange também tem. A do Lucas tem um furo desse tamanho, assim. A Solange tem essa mesma moeda, né, Solange? Eu também tenho. Ah, olha lá. Que legal. Ela mandou um cruzeiro. Olha lá. Já desvalorizou a moeda do André agora. Segunda face. Olha lá. Deixa eu ver. Segunda face do presidente Médici. Médici. Olha lá. É mesmo. Olha. Como tem gente que tem moeda. Tem, né? Tem muita gente que tem moeda antiga. Agora vai começar a aparecer, hein? Vai mudando. Eu vou trazer o caldeirão da minha sogra amanhã aqui. Ixi, será que ela vai deixar? Se ela não deixar, eu pego a vassoura dela e venho com a gente. Se ela tem caldeirão, ela tem vassoura. Maria, você nem tinha pensado nisso, né? Mas por que ela tem um caldeirão, rapaz? Eu vou tirar foto dela com um caldeirão. Vou pôr aqui no programa. Eu vou tirar foto dela com um caldeiro.